Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre as montarias para você coletar nas Outlands, nos mapas Black, aqui no jogo Albion Online. Vou falar um pouco delas aqui, quais eu uso, qual o melhor custo-benefício em montarias para coletar, no caso no mapa Black. Muita gente tem me perguntado isso nos comentários, então eu vou fazer aqui um vídeo para vocês, ok? Separei elas aqui, as primeiras são as mais caras, porém são as melhores. Um destaque aqui, na minha opinião, é o Lagarto de Praga, ele é muito bom, o problema é que eu acho ele caro, como todas as outras aqui, tá? Mas o Lagarto de Praga é muito bom, ele tem esta magia aqui que cospe uma gosma altamente tóxica no chão, criando um vapor tóxico de 6 metros de raio, inimigos atingidos pela área correrão sem rumo por 3 segundos. Isso afasta os PKs que chegarem perto de vocês. E aqui, ó, ativa quando você recebe dano. Meu, essa montaria é demais, o problema dela é que ela é muito cara, na minha opinião, para você no mapa Black. Tem gente que coleta com ela, mas sei lá. Como todas as outras aqui, elas têm magias bacanas. Outra legal aqui é essa, ó, o Javali Espectral. Essa montaria, por exemplo, além de ser rápida, ela fica invisível. Cara, isso ajuda muito a fugir. O problema é que são caras. Mesmo com esta montaria aqui, possivelmente você pode ser pego. E você vai perder muito dinheiro. Então, sei lá, eu não arrisco ir com essas montarias, nenhuma delas, no mapa Black, nas Outlands. Eu não vou com nenhuma dessas. Mas se você não liga aí, tá com muito dinheiro, porque você tem que pensar que você vai perder a sua montaria, que custa um milhão, ou até dois milhões, três milhões, mais os seus equipes, se você morrer. Você vai estar lá, sei lá, full T7, com um machado, um equipamento T8 para coletar, uma bolsa T7, ponto 1, uma capa, entendeu? Você não vai perder só a montaria. Então a conta, no final, acaba ficando cara. Eu evito essas montarias aqui, porque são muito caras. Já descendo aqui, muita gente me critica por coletar de boi no mapa Black. Mas eu sempre coletei e a maioria das vezes deu certo. Claro, já fui gancado, como já fui gancado com todas as montarias, tá? Mas eu particularmente gosto de boi na Black de vez em quando. Não é sempre. Mas eu vou de vez em quando. Aí eu vou mostrar aqui, ó, o boi T5. Eu acho ele o melhor custo-benefício para boi na Black, tá? No mapa Black. Por quê? Porque ele é barato, ele é mais rápido que um boi T3, carrega mais peso que um boi T3, ele tem mais defesa, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui para ter certeza. É, ele tem um pouco mais de defesa. Eu, quando vou no mapa Black de boi, eu vou com boi T5, tá? Eu vejo muita gente coletando também com o Javali Selvagem. Ele é bem mais caro que o boi T5, porém, ele é mais rápido, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ele é bem mais rápido que o boi T5, carrega menos... Carga máxima, não? É, ele carrega menos que o boi T5, mas ele é mais rápido que o boi T5 e tem uma defesinha. Apesar que a defesa dele, do Javali... Deixa eu ver aqui... É, um boi T3 tem mais defesa que ele, então a defesa dele não é muito boa. Só que ele é rápido e carrega peso, o Javali. Eu vejo muita gente coletando no mapa Black, nas Outlands, com o Javali. Eu acho ele caro. Se eu não me engano, ele é 400k, é isso? Se eu não estiver falando besteira. A última vez que eu comprei era 400k, tá? Eu acho ele caro. Ficar pesado nos mapas Black, nas Outlands, é uma coisa perigosa. Porque se você for derrubado, desmontado, você vai travar. Não vai conseguir fugir. Então, sei lá. Custo-benefício. Você quer carregar peso na Black e não tá nem aí se vai morrer ou não, ou se morrer tudo bem? Eu prefiro de boi do que de Javali. Pelo menos eu carrego mais peso, tenho mais defesa. Eu já fugi de boi de PK. Cheguei no portal pra atravessar pra outro mapa e os caras não me pegou, porque o boi aguentou a porrada. Não sei se o Javali vai aguentar, só que ele é um pouco mais rápido também. Então você precisa aí pensar um pouco. Quando eu vou na Black de boi, eu vou de boi T5. Acho o boi T6 muito caro, porque o boi T6 pro boi T5, a diferença é o triplo de preço. Se eu não me engano, isso aqui é 50 mil, o boi T6 é 150, vai. Então eu vou de boi T5. Bom, das montarias baratas aqui, que eu vejo muito na Black também. O cavalo T3, o boi T3 e até o viado gigante. Que ele tem velocidade e carrega um pouco de peso. O que eu acho deles? Bom, eu não gosto de nenhum dos três. Por quê? Acho eles muito fracos. Tirando o boi T3, tá? Mas o boi T3, o problema dele é que ele é lento. Muito lento. Lento demais. Mas, por exemplo, o cavalo T3, ele é super barato. Só que ele cai fácil demais. Ele praticamente não tem defesa. Eu acho meio arriscado ir com ele. Qualquer pancadinha que você tomar, você já vai ser desmontado. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão barato que até acaba compensando. Ele tem uma velocidade, vai, razoável. Comparando com o preço de outras montarias, com o preço dele, ele tem uma velocidade razoável, né? Mas, eu não gosto de nenhuma dessas três pra ir no mapa Black. Eu vejo muita gente com um viado gigante, porque ele pode coletar um pouquinho mais. Mas, é aquele negócio. E ele é rápido, mas se você for desmontado, você vai travar, se você encher. Então, é complicado. Agora, as duas montarias custo-benefício que eu mais gosto de ir no mapa Black são o cavalo blindado T6. Por que o T6 e não o T5? Uma questão de preço. O T5 é R$ 50 mil. Antigamente, o T6 era bem mais caro que o T5. Ele era quase R$ 200 mil. Não sei por que caiu bastante o preço. Agora, o T5 é R$ 50 mil, o T6 é R$ 80 mil. Então, custo-benefício, vale a pena logo comprar o T6. Ele tem um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de defesa. É pouco, mas os 20k lá, acho que compensa comprar o T6. Uso e usei bastante o cavalo blindado do mestre. O cavalo T6, T6. Cavalo blindado T6, desculpa. Ele é bom. Ele aguenta porrada. Eu gosto de usar o cavalo blindado nas altas, ele é nos mapas Black. Quando eu vou passar naqueles mapas quebrados, sabe? Que só tem um espacinho pra passar, cheio de mob, e eles ficam te batendo. O cavalo blindado eu acho perfeito pra isso. Porque você não cai com o mob. A outra montaria que eu uso, que eu acho a melhor de todas pra ir no mapa Black, sem dúvida, é a garra ligeira. Não tem nem o que discutir. Porque com ela você foge muito bem, você coleta super rápido, é perfeita. E você não fica pesado, porque ela não carrega peso nenhum. Se você for desmontado com ela, você vai estar livre pra fugir, correr, usar a bota... Vai, a bota de soldado, você pode correr com ela. Se tiver com um casaco de assassino, você fica invisível, e etc. Você tem escape com a garra ligeira, porque você não vai ficar pesado. E além disso, ela é muito rápida. Talvez, para mobs, você apanhando, você acaba sendo desmontado. Eu já fui desmontado várias vezes por mobs no mapa. Mas foi... não é sempre, é raro. Você tem que ficar esperto. Você tem que meio que ficar fugindo dos mobs pra não apanhar. Se o mapa for muito fechado de mob e muito quebrado, eu prefiro ir de cavalo blindado T6, do mestre. Eu acho que essas duas aqui são o melhor custo-benefício para você ir coletar no mapa black. Custo-benefício. Não quer dizer que se você for de lagarto de praga, você tá errado. Se você tem dinheiro pra bancar, caso você morra, vale lagarto de praga. Vá de morcego espectral. Aí é com você. Vá de javali espectral. Eu não vou. Eu não curto. E uma dica básica aí pra todo mundo. Uma hora você vai ser pego no gank. Você pode estar com a montaria que for. Uma hora você vai vacilar e vai ser pego. Vai ter muita gente gankando lá e vai te pegar. Não importa com a montaria que você tiver. Você pode estar de garra, pode estar de cavalo, pode estar de lagarto de praga, pode estar de carneiro gelado. Os caras vão te pegar. Certo? Por isso que eu evito essas montarias mais caras. Bom, espero ter ajudado aí o pessoal a tirar algumas dúvidas sobre montarias. Eu não vou fazer um vídeo muito maior, porque senão fica cansativo. Eu gosto de fazer vídeo mais curto. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que se eu souber a resposta, responderei com o maior prazer. Deixem um like, um joinha, um curtir no vídeo. Se inscrevam no canal. Valeu! Muito obrigado e... Tchau!